Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do LSPD Hoje vamos fazer aqui uma patrulha com o FBI Tamo aqui no interiorzão, pra Little Bay, vambora Viatura nova também Vamos aí entrar em serviço Bom pessoal, tamo aqui no FBI, vamo lá Homem Só tem dois skins Ó que legal esse mano Vamo aí de colete Beleza Vambora Bom pessoal, olha aí nossa viatura nova Que da hora mano Muito legal hein pessoal, e vambora véi Vambora que já tem uma ocorrência hein véi Ocorrência de assalto a banco hein pessoal Assalto a banco, vamo aí com o FBI Muito bonito cara, essa viatura velho O link tá aí na descrição Nossa véi Pediu um apoio Nossa pessoal, tô bem armado aqui Pra enfrentar esses indivíduos Pra enfrentar esses indivíduos Nossa cara, já pedi apoio Atenção de todos os indivíduos 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 Saber não vou morrer hein pessoal Chegando reforço aí Ô louco véi Só porque eu disse que eu não ia morrer Eu nem vi véi Bom pessoal, tamo aqui de volta Já chegou o apoio aqui ó O Nuzi Que a viatura igual a minha hein Olha aí Os indivíduos aí acabaram sendo mortos Pela equipe do Nuzi Que veio no apoio Olha nossa viatura mano Olha o estado da nossa viatura cara Como ficou Nossa que tensa véi Bom, pelo menos deu certo aí né véi Os indivíduos acabaram sendo mortos Vamos consertar a viatura Pronto, tá nova hein E vamos parar logo aquele cara ali véi Tá com um pontinho ali Opa Opa O cara dando pinote hein mano Vambora pessoal Perseguição hein mano Se duvidar deve ser Um dos olheiros dos caras do banco hein mano O veículo todo ferrado aí véi E é lá mano Eu acho que alguém vai explodir hein Pedi um apoio aérea aí Vamos lá pessoal Cara ali eu morreram Porque eu levantei cara Eu fui mostrar uma parada ali Opa Desce maluco Ajoelha cara Perdeu mano Ajoelha véi Ó o cara tá com o carro igual ao nosso Vamos conduzir o indivíduo Pô cara Pô cara muito da hora Essa roupa aqui do FBI hein Bora mano Entra aí cara Vai Tamo bem armados agora hein Deixa eu só atirar esse veículo aí né No meio da pista Olha como ficou cara Nem liga mais cara Foi por isso que ele parou Bom vamos levar ela de volta pro DP Bonitona cara Então eu levantei sem querer Acabei tomando um tiro ali véi Mas de boas E olha que eu tava de coleta hein Aí tô soltando Nossa Tô soltando os fogos aí pra atrapalhar Ó tem uma ocorrência aí O indivíduo procurado em um veículo Mas vamos levar esse cara pro DP aí Depois a gente vê Sai mano Ó lá já tá rolando a perseguição aí hein Caraca mano O cara ainda tomou uns carinho hein pessoal Bom Conserta a viatura aqui E pegar um colete Pronto Vambora aí Voltar pras ruas Patrulhazinho com o FBI Cara deu Foi mal cara Porra véi Tá rolando uma festa por aqui Tão soltando fogo mano Tá atrapalhando mas É o tempo que eu tenho pra gravar É agora Eita Eita Bom pessoal Chegou uma ocorrência aí agora Fazer uma escolta de ambulância Vamos ver se esse motorista é menos burro né cara Olha que legal véi Pessoal da fábrica aí Vai mano Sai da frente Algo funcionário da fábrica aqui passou mal Vem mano Sai por aqui véi Vamos ver se esse motorista é menos burro hein Cadê a saída véi Ah é por ali Tô Tô perdido Vamos lá mano Boa véi Esse parece ser mais esperto Vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui Boa cara Esse é esperto hein pessoal Vem cara Fazer a volta aqui Finalmente véi O motorista de ambulância decente aqui véi Aê Beleza Essa deu certo Ainda bem hein Eu gosto cara de patrulhar essa região aqui Essa cidadezinha Tem um pontinho azul aqui hein véi Oh eu sei o que você está pensando Como eu posso ser betrayado pelo meu país Olha o que fizemos para os indianos Nós somos uma nação de traidores Nós felizmente vendemos nossas próprias mãos por um dólar Não deixe eles venderem sua mãe Venderem você Com meu plano você pode ser financeiro independente E olha lá mano O cara está irritadinho hein véi Vaza cara Vaza daqui mano Cuspa de novo mano Na viatura vá Que malucão véi Nossa véi Muito linda essa viatura mano Essas luzes Vamos lá pessoal Continuando nossa patrulha com a FBI Opa Encosta maluco Oh eu sou FIB e eu posso fazer o que eu gosto Peguei! Oficionário, retorno possível à 148 em... Paleto-B. Atenção, units. O cara atropelou a mulher ali e agora tá dando pinote em cara, vai pra cadeia mano. Que fogo chato, caramba. Me deu apoio aéreo aí, ó lá. Nossa! Tentar acercar ele aqui, hein. Otário! Tentar acertar os pneus e... Tentar acertar o outro ali. Mano, tem que fazer isso, cara. Tem que tentar acertar os pneus, senão o cara fica fugindo a vida toda aí. Pedei um apoio aí. Fazendo acompanhamento. Não vai escapar, cara. Não tem jeito. Só vai escapar se o jogo crashar aqui. Fora isso, mano. É só questão de tempo. Tentar fazer uma manobra pit nele, hein? Consegui, hein? Nossa, velho. O retardado bate no meu fundo aqui e o policial não faz nada, né, mano? Vai, mano. Desengancha, cara. O maluco vai fugir, velho. Pelo menos o helicóptero tá no encalço dele, hein? Pedi apoio de viaturas aí. Cara, eu fiz a manobra certo. Aí vem um retardado. Bate no meu fundo. E o cara conseguiu dar um... Adiantar um pouquinho, hein? Mas vamos pegar ele, mano. Bom, eu já pedi outras viaturas, cara. Olha ela aqui já, hein? Vou meter bala, mano. Vai, maluco. Ah, cara, crashou. Ainda foi atropelado. Otário. Bom, já que não dá pra prender, né, mano? Falei, mano, que ele não ia fugir? Só se o jogo crashasse. Crashou, mas a gente não conseguiu pegar ele, hein? Valeu, cara. TK é isso aí pelo apoio. Pode retornar pra base, beleza? Vamos embora, pessoal. Vamos pra próxima aí. Bom, pessoal. Tamo aí de volta. Vamos voltar pra patrulha aí. Bom, vamos patrulhar essa região aqui por baixo agora. Opa! Opa! Caraca, mano. Passa uma viatura a milhão ali, velho. E eu perdi o controle. Patrulhar essa região aqui. Nossa, que barbeiro, velho. Nossa, que barbeiro, velho. Mas vou deixar pra lá. Estrada de terra até que é movimentada, hein, velho. Acaba aqui. Ah, acaba aqui. E esse cara aí, mano? O que é que tá fazendo? O que é que tá fazendo? Nossa. É uma mulher. Fizinho de tarde, pessoal. Fizinho de tarde, pessoal. Clima bonito, cara. Lá vem esses fogos de novo, mano. E esse caminhão, velho? O que é que tá fazendo aqui? Vamos só dar uma consultada nele aí. Bom, já deu a ordem de parada aí, hein. Ó, tamo bem armado, hein, velho. Opa! Carga roubada, hein, pessoal. Vambora, mano. Vai, cara. Pedeu um apoio aérea aí. Desconfiei, hein, cara. Uma estradinha de terra daquela, com pouco movimento saindo o caminhão. Oh! Nossa, os caras aí ficam ali no acostamento, mano, ó. Furar o pneu. Furar o pneu. Acertei, hein. Fique tranquilo. Isso não vai acertar nenhum inocente, não, mano. Ó, alguém bateu na minha traseira aí, hein. Bora, cara. Encoste aí, mano. Você não vai fugir, não, velho. Vai, maluco, desce. Eita, que beleza. Bom, caminhão aí, carga roubada. Foi apreendido, ó. Acertei os dois pneus, cara. Que a gente é assim, mano. FBI, velho. Tem boliza não, mano. Aqui é federal, velho. O helicóptero aí no apoio. Vamos isolar o local aqui pra esperar a perícia. Vou fechar a estrada aqui. Ninguém passa, mano. TKS de novo aí, mano. Pelo apoio, pode retornar à base. Valeu. Bom, pessoal, recebemos aí. Tamo de volta, recebemos uma ocorrência aí. Sequestra em andamento. Damos com a viatura cromada agora, hein. Vambora, mano. É aqui embaixo, hein. Opa. O cara vai ficar encurralado, hein. Cara, eu não vou nem pedir um apoio, hein. O cara vai ficar encurralado, mano. Olha aí, ó. Falei, mano. O cara tá encurralado, hein. Bom, ele não tem saída, cara. Acertei o pneu ali. Bora, mano. Fazer o bloqueio aí. Boa. Cerca aqui. Vai, mulher. Desce. Tá bom, eu tô terminando com isso. Opa. Opa. Tava armada, cara. Nós precisamos de backup. Sai daí, mulher. Sai que o carro vai explodir. Tá vazando gasolina, mano. Afasta um pouquinho aí. A vítima reagiu aqui. A vítima não, né, velho. A meliante, velho. Já desceu armada. E vai explodir, mano. Hehehe. Vá, mano. Você vai morrer, cara. Vai explodir, mano. Vamos voltar pra próxima aí. Bom, pessoal. Tamo aqui nesse altar, eu aqui. Olha isso, velho. Um helicóptero da polícia caído aqui. E acabamos de receber uma ocorrência aí... De queda de avião, hein, cara. Não, não é esse, hein. Vambora. É na estradinha ali embaixo, hein, cara. Não tem mais informações. Deixa eu ver se dá pra gente conseguir olhar daqui de cima. Bora, mano. Sai. Botão travou. Bom que é a emergência aí, mano. Só foi passado aí que... Houve uma queda de avião aqui. Ó, já dá pra ver o avião ali, hein. Parece que fez um pouso forçado aqui. Nossa, mano. Que susto, velho. Caramba, velho. Que susto. Vamos chamar os bombeiros aí, mano. Caramba, velho. Que susto. Eu tava já parando aqui. Do nada, ele explodiu, velho. Eu tô com o headset aqui. Bom, tô me isolando do local aqui. O avião fez um pouso forçado e acabou explodindo, ó. Tem uma vítima aqui. Para, cara. Não dá pra passar não, mano. Acionar de novo aqui, velho. Solicitei a ambulância e os bombeiros, hein. Só chegou outra viatura aqui. Temos uma vítima. Ó, os bombeiros acabaram de chegar aí. A vítima mora aqui, cara. Será que dá pra entrar no avião? Não. Que pena. Bom, os bombeiros já chegaram. Vamos pra próxima aí. Opa, pessoal. Mais uma ocorrência, hein. Sequestra em andamento. Vambora. Ah, velho. Esses botões. Sai, mano. Olha isso, cara. O maluco tá fugindo aqui pro Monte Shelly. Shelly. Vamos tentar alcançar, hein, velho. Será que eu subo aqui, velho? Bora, pessoal. Dá passagem, velho. Vou tentar subir por aqui, hein. Pelo menos a viatura é apropriada, velho. Nossa. Vou nem pedir apoio, hein, pessoal. Pra não crashar. O cara tá subindo, velho. Ele deve tá com o carro apropriado também, hein. Mas vamos catar ele, velho. Opa. O cara tá logo aqui, velho. Sai, mano. Sai. Sai da frente, velho. Tô escutando sirene também, hein. Opa. Olha o cara aqui, velho. Acertei o pneu, hein, cara. Agora você não vai escapar, não. Tá chegando a viatura aqui embaixo, hein. Olha aí. Bora, mano. Caraca, velho. A viatura só não afirrou daí, hein, mano. Pegaram, hein. Onde está a cobertura? Olha quem é. Olha quem é. Vamos lá. Vamos lá. Desenvolvimento. O suspeito está no freio, nós estamos procurando. Só acertando as rodas, mano. Cuidado pra não acertar a vítima. Olha lá, mano. Fazer o cerco aqui. Nossa, véi. Vai, desce, cara. Vai, mano. Vai, te dou cobertura, mano. Tira. Nossa, cara. Como assim, mano? Ó, pessoal. Estamos aqui de volta. Cadê? Liberar a vítima. Cara, mas como assim, mano? Tinha um policial aqui. Tinha outro policial aqui. E o maluco atira em mim que estava por aqui, cara. Eu nem vi e não tive nem como reagir, cara. Bom, mas pelo menos, ó. Alvejar um indivíduo aí. Tome, véi. Bom, vítima libertada é o que importa, hein. Vamos voltar aí pra lá. Nossa, cara. Ele tava levando essa vítima pra onde, mano? Acho que o cara ia estrupar a mulher, hein, mano? Nesse local isolado. Opa! Tô indo pro caminho errado. Vamos descer por aqui. Deixa eu marcar aqui. Nossa, cara. É lá em cima, mano. É lá em cima, pessoal. Deixa eu pegar um coleta aqui. Vamos, pessoal. É logo aqui em cima, cara. Vários indivíduos armados. Se duvidar é da... Da quadrilha aí desse cara, hein. Que tava sequestrando a vítima. Olha os caras lá em cima, mano. Vou me abrigar aqui. Nossa. Nossa, quanto, véi. Temos olhos no objetivo. Move para se engajar. Me abrigar aqui. Toma cuidado, véi. Ó. Já explodiram a viatura ali, hein. Nossa, quantos caras, velho. Fudeu, mano. Tô encurralado, véi. Vai, mano. Fudeu, véi. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Haha, falei. Bom, pessoal. Vamos lá. Tô de chamada aí. Opa, ali embaixo, hein. Parece que há indivíduos procurados. E ali, pessoal. Não tinha o que fazer, mano. Tinha muita gente. Muito bem armado, cara. Vocês viram que explodiram as viaturas ali que estavam no apoio. E eu tava cercado, mano. Se eu ficasse ali, eu ia morrer, véi. Tentei fugir pra pegar um abrigo melhor, mas não deu. Bom, tem que abordar esse veículo, é. Eu não sei o que eu vou fazer aí. O cara já tá em fuga. Vamos tentar abordar aí. Nossa, e esses fogos, mano. Vai, cara. Desce. Vai, mano. Ajoelha, cara. Indivíduo procurado aí. Vai, mano. Ajoelha. Esses fogos aí de uma procissão, cara. Tá passando uma procissão aí. É a festa de uma igreja aqui. Bom, vamos levar esse indivíduo pra delegacia aí. Tava fugindo aí. Eu não consegui ver direito as informações, mas vai ser averiguado. Vem, cara. Nossa. Vem, mano. Vem, cara. Entra aí. Bora, mano. Vem, cara. Entra logo nessa viatura, velho. Vai, maluco. Entra logo, velho. Vem, cara. Bom, vamos conduzir ele aí. Vai ser averiguado qualquer coisa. Bom, pessoal. É isso aí. Vou finalizando esse vídeo por aqui. O vídeo já tá muito longo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like. Adicione os nossos favoritos. Vamos salvar o retorno aí pro DP. Tô aqui em um ponto estratégico. Olhando a rodovia aí. E pronto pra receber chamados. Vamos retornar aí pro DP. Outra viatura aqui, olhando a rodovia também. Tá bem patrulhada a região aqui, hein, pessoal. Oh, e olha que eu tô usando coleta, hein, cara. Aqui não adiantou nada, velho. Comédia, hein, mano. Aquela do terrorista é foda, velho. Muita gente. E os caras estavam em um nível mais elevado. Tudo de armamento foda. Se eu ficasse ali, eu ia morrer, cara. Não tinha nem como eu matar todos. E olha que eu tava bem armado. Então eu tinha que fazer isso mesmo, cara. Tentei correr pra me abrigar melhor. Mas não deu. Mas foi legal, velho. Ei, fogos, fogos. Parar aqui na vaga de deficientes. Bom, pessoal, valeu, falou. Tchau, tchau.